Aproveitando a campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama, vamos falar também sobre o câncer de colo uterino, que é o câncer que mais afeta as mulheres da nossa região. Devido a nossas condições socioeconômicas, talvez a distância entre um município e outro, e a dificuldade tanto de realizar o exame, quanto ser examinada pelo médico ginecologista. A prevenção é o principal ponto que todas as mulheres devem saber que isso deve ser feito anualmente. Esse exame rotineiro do Papa Nicolau, ou preventivo, ele deve ser feito anualmente, independente da mulher estar sentindo alguma coisa, algum sintoma, ou não. O Papa Nicolau é um exame muito simples. Ele pode ser coletado nas pacientes, ou em laboratório, ou pelo seu próprio médico. Esse exame tem o objetivo de visualizar o genital, principalmente a vagina, a colo do útero, e ser feita uma coleta do conteúdo vaginal e do colo uterino. Essa coleta vai para uma análise, e essa análise vai identificar se tem células atípicas, células anormais ou não. Além do Papa Nicolau, existe um exame chamado de colposcopia, ou genitoscopia. A genitoscopia seria uma avaliação do genital feminino, ou seja, desde a parte externa, que seria a vulva, parede vaginal e o colo uterino. Esse exame consiste em avaliar ou complementar o preventivo da paciente, no sentido de avaliar detalhes, como uma mancha, um ferimento, uma verruga, uma erosão. Ou seja, você tendo a consulta de rotina anual, esse exame vai ficar completo, com o médico ginecologista examinando a paciente, coletando o preventivo, e vendo a necessidade de fazer a colposcopia. Então, recomendo, diante de tudo que explicamos, que todas as mulheres, umas estimulem as outras a procurarem seu médico ginecologista, fazerem seus exames de rotina, prevenção ginecológica, para prevenir esse câncer que é muito, muito, muito frequente na nossa região. Ficou algum questionamento? Mandem suas perguntas para a gente.